Meu povo e minha pova! Oi, ele é o Cleito e ela é a Fabi e nós somos do Parada Incerta. Galera, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui no Serra Bugues, na Serra de Itaipava, próximo a Petrópolis. E nós vamos mostrar pra vocês, é um evento de carros antigos, em sua grande maioria é a Fusca, Brasília e os mais variados derivados de motores refrigerados a ar. Valeu, vem com a gente que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Galera, olha a relíquia! Galera, é aqui que o futuro, o futuro remete ao passado. É ó, a Antiguidade e a Atualidade ali ó, não sei se dá pra vocês verem aí ó, aqui a Antiguidade e ali a Atualidade. Gostou? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto